Atenção para o assunto que vamos colocar na sua tela agora. Um jovem de 21 anos de idade está precisando de ajuda para voltar a ter uma vida normal. Ele tem um tumor na tíbia e precisa de uma prótese com urgência. Ele depende disso para fazer a cirurgia. O procedimento já foi desmarcado duas vezes. E essa demora é um risco para ele. O jovem pode perder a perna. A repórter Valéria Santana conta para nós mais este drama da vida real. Na tela. Rodrigo é um jovem que tem 21 anos de idade e o sofrimento começou no final de 2015. Ele passou a sentir várias dores no joelho da perna esquerda. Como a gente pode observar, olha só, está inchado aqui. Depois de vários exames, ele descobriu que tem um tumor ósseo na tíbia. Por causa disso, Rodrigo, sua vida mudou completamente? Mudou completamente. Perdi tudo, né? Deixei de estudar, habilitação, várias coisas, entendeu? Só vivi isolado agora no caso, se arrastando com essa amuleta. Já vem quase dois anos que eu venho lutando com essa perna. Nada de uma solução para me dar. Rodrigo, ele está precisando de uma cirurgia. Começou a ser assistido pelo GAC em março deste ano. Ele já fez várias biópsias, já fez também quimioterapia. Era para fazer a cirurgia no dia 13 de julho, mas a data foi mudada algumas vezes. Isso tudo porque ele precisa de uma prótese. Uma prótese que custa mais de 30 mil reais. O GAC está acompanhando de perto esse caso? Isso, nós estamos acompanhando de perto esse caso. Em março foi feita a solicitação dessa prótese. E nós já fomos na fundação hospitalar, onde foi informada pela gerente da fundação de que essa prótese não dava a garantia de que ela chegaria em 30 a 45 dias. Então é uma angústia para a família. Nós fomos até a Secretaria de Estado da Saúde, onde já obtivemos uma outra informação de que essa prótese teria sido já feita a compra, que em 15 dias essa prótese estaria à disposição do Rodrigo para que ele pudesse realizar essa cirurgia. Só que aqui nos deixa sem saber quem está falando a verdade. Se é a fundação ou a Secretaria de Estado da Saúde. E lembrando que 15 dias, para quem já vem desde de março, é muito dia ainda. Então é uma situação que precisa ser resolvida o quanto mais rápido possível para que o Rodrigo possa vir a ter a possibilidade de fazer essa cirurgia e levar uma vida normal como qualquer outra pessoa. A gente tem aqui um relatório médico que pede que o tratamento cirúrgico seja feito com urgência. E isso está datado do dia 18 de julho. Se ele não fizer a cirurgia com urgência, como está aqui no relatório médico, ele pode inclusive perder a perna. É. Inclusive, tem caminhado para muitos lugares, mas não tem jeito. Um diz uma solução, diz outra. Os médicos não é... Os médicos que estão sendo... É o Estado. O Estado diz que a prótese é cara para o Estado. Como é que fica o coração de pai? Fica traspassado, porque a gente vê um filho nesse jeito e a gente não tem nada a fazer. É complicado. Eu não sei o que fazer mais, porque não tem solução. Está aí o sofrimento de uma família, né? A gente pode observar que o pai, ele está muito emocionado também. Não é para menos. Afinal de contas, é um filho que tem apenas 21 anos de idade, está com esse problema no joelho, um tumor que é um tumor grave, um tumor que ele é muito agressivo e inclusive ele pode crescer e pode aí atingir outras partes do corpo. É por isso que nesse laudo médico, o médico, ele coloca aqui que o procedimento cirúrgico precisa ser rápido. A prótese custa mais de 30 mil reais. Valéria Santana, para o Balanço Geral. 7 horas e 39, a Fundação de Saúde prometeu a chegada da prótese em 15 dias, mas até agora nada. Nossa produção entrou em contato com a Fundação, mas até agora nenhuma resposta foi dada. Nós vamos continuar cobrando, possivelmente, respostas ainda esta semana.